Estamos de volta com mais um vídeo sobre aquele assunto que vocês amam aqui no canal. Eu sou a Débora do Estudar Fora e nesse top 5 você vai aprender como planejar o seu intercâmbio em 5 passos. Aqui a gente tá falando de qualquer tipo de intercâmbio, seja de idiomas, graduação e pós. Vamos te dar um passo a passo desde aquele momento que você toma a decisão de fazer seu intercâmbio até o momento em que você embarca no avião pro seu destino sonhado. E no meio disso tudo ainda tem uma dica incrível pra você financiar os seus estudos. Não dá pra ficar melhor que isso, então vem comigo. O primeiro passo pra planejar é definir o seu objetivo com esse intercâmbio. Qual é o seu principal interesse em estudar fora? Tem gente que, por exemplo, quer melhorar numa língua estrangeira ou imergir em uma nova cultura. Existe essa palavra, imergir? Fazer uma imersão cultural. Tem gente que quer um estudo de ponta pra depois voltar pro Brasil e se destacar no seu setor de atuação e por aí vai. É muito importante você estar bem certo do que você quer com esse intercâmbio, porque os diferentes lugares e cursos oferecem oportunidades diferentes também. E aí vale a pena não pensar só no presente, mas também na construção da sua carreira. E quando você já souber quais são os objetivos principais do seu intercâmbio, vai chegar a hora de decidir o destino. Aqui eu tô falando do país, da cidade ou da escola que você ia escolher ir. O país pode ser a decisão mais fácil de tomar pra maioria das pessoas, assim como a cidade. O que é mais difícil é definir a escola. No caso de um intercâmbio de idiomas, uma boa dica é você checar o site oficial do país, porque muitas vezes eles têm escolas cadastradas lá. A Irlanda, por exemplo, tem o EICELS, que é um órgão que garante a qualidade do ensino da língua inglesa lá. E outros países têm organizações parecidas, então vale a pena dar uma olhada. No caso de ensino superior, a gente sempre recomenda você checar o QS Ranking, que fala quais são as melhores faculdades do mundo. Vamos deixar esses dois links aqui embaixo pra você poder conferir. Mas além da qualidade, também é muito importante você checar a cultura da universidade pra qual você está indo. Algumas são mais acadêmicas, outras voltadas pra vivência cultural do lugar. E muitas, inclusive, têm programas especiais pra alunos estrangeiros, o que pode enriquecer muito sua experiência no intercâmbio. O terceiro passo é o que dificulta muito a vida de muitos brasileiros na hora de definir fazer o seu intercâmbio, que é organizar as suas finanças. Nesse passo, você vai calcular os gastos que você consegue prever desse seu intercâmbio. Então, gastos com visto, passagem, hospedagem, às vezes até locomoção, comida, tudo que der pra prever. E a partir daí, você vai fazer um planejamento pra poder guardar os recursos que vão ser usados ou até conseguir, né? Então, arrecadar esse dinheiro. Mas é claro que isso é muito mais fácil falar do que fazer. A gente sabe bem que estudar no exterior pode ser muito, muito caro. E que isso ainda impede muita gente de perseguir esse sonho. E é por isso que a gente trouxe aqui uma oportunidade de financiamento pra você que quer estudar fora. A Empower é uma organização que procura alunos com alto potencial pra quê? Pra financiar os seus estudos no exterior e nas melhores universidades de todo esse mundo. Eles têm empréstimos sem necessidade de garantia ou co-signatário e com taxas fixas durante todo o processo. Também tem possibilidade de networking e também outros auxílios pra você que quer estudar fora. Então, já confere aqui o link que a gente deixou na descrição. O quarto passo é um dos mais importantes e trabalhosos, que é organizar toda a sua documentação. Dependendo do país de destino, você vai precisar do seu passaporte e até de um visto, como é o caso dos Estados Unidos. Mas, além disso, você que quer fazer uma graduação ou uma pós-graduação no exterior, vai precisar de uma série de outros documentos. Comprovante de conclusão de ensino superior ou diploma de graduação, carta de motivação, comprovante de proficiência e outros. E tem mais, é bem comum que as escolas peçam esses documentos traduzidos pra língua deles. Então, obviamente, a gente recomenda muito que você não deixe esse passo pra última hora pra dar tempo de organizar tudinho. Assim, você tem menos chance aí de se atrapalhar e também de perder os prazos. E por último, é claro, a gente tem que organizar a viagem de fato. Ou seja, você vai ter que ver passagem, hospedagem e também aí garantir uma quantia que dê pros seus gastos na moeda local. Esse passo vai variar muito do tipo de intercâmbio que você vai fazer. Estudantes de graduação, por exemplo, normalmente eles têm acesso à moradia estudantil, mas eles também podem escolher morar sozinhos. Já alunos de cursos curtos, normalmente tem que procurar aí uma estadia por conta própria ou contar com a ajuda de uma agência. É uma etapa meio chatinha do processo, mas também significa que você tá muito perto de realizar o seu sonho. Bom, vamos encerrando aqui mais um vídeo no canal, mas eu espero muito que vocês aproveitem essas dicas pra planejar o intercâmbio de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre intercâmbio, deixa aqui nos comentários que a gente pode até fazer um outro vídeo respondendo elas. Aproveita também pra curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que também estão procurando essas dicas e se inscrever no canal pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. É isso aí, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho